É uma avenida movimentada e também uma importante praça de esportes. Essa é a Ricardo Paranhos, no setor marista, um dos endereços mais valorizados de Goiânia. Por conta da disputa de espaço entre veículos e corredores, a Secretaria Municipal de Trânsito começou a monitorar a avenida com mais cuidado. São cerca de 300 infrações de trânsito por dia. De alguns dias para cá, nós já estamos aplicando a fiscalização. Com o radar móvel, onde nós estamos procurando inibir o excesso de velocidade. Para você ter ideia, nós já registramos naquela via, que é uma via de 40 km por hora, carro a 118 km por hora. A SMT estuda intervenções no trânsito da região. Uma delas está definida. Vai ser instalado um semáforo no cruzamento da avenida 137 com a Ricardo Paranhos. Outra mudança deve ser a substituição do radar móvel por um fixo na avenida. E se depender dos corredores, a Prefeitura deveria também fechar dois cruzamentos aqui na avenida. Um deles, esse daqui. A justificativa é que a interrupção da pista de corrida coloca em risco a segurança dos atletas. Bruno é presidente da Comissão de Esporte e Lazer da OAB Goiás. Ele explica que o fechamento dos dois acessos foi uma demanda apresentada por quem pratica esporte na Ricardo Paranhos. Cada veículo que tem que fazer a conversão à esquerda, ele precisa de um certo tempo para fazer essa conversão, haja vista o fluxo grande de pedestres e de corredores aqui na avenida. Esse acúmulo de tempo faz com que crie uma cauda e acabe congestionando a via da esquerda, que é, em tese, a via rápida. Aí que está a polêmica. Essa mudança não agrada nem um pouco os moradores da região. Na prática, a gente observa que a Ricardo Paranhos é uma avenida de trânsito de carros, de circulação de moradores do setor marista. E a ideia de fechar toda essa via por si só pode trazer um transtorno muito grande para os moradores do setor marista. Não só pela questão de acesso, mas também, logicamente, por conta dessas obras já no município, aqui, especificamente do setor marista, que atrapalham o fluxo de carros nesse determinado local. Norma é síndica de um prédio da região. Ela lembra que quando a pista de corrida foi inaugurada, em 2015, a avenida já tinha perdido acessos e um pedaço do asfalto. A avenida Ricardo Paranhos já sofreu esse prejuízo aí em relação aos retornos, em relação ao acesso ao bairro. Então, agora, com essa medida, com essa intenção de fechar mais acessos, com certeza o transtorno vai ser muito grande. O secretário municipal de trânsito garante que qualquer outra mudança na região vai ser discutida com todo mundo. Tudo isso, principalmente as medidas que venham afetar o comércio, os moradores que estão por ali, todas elas serão discutidas com eles também. Porque existe o pleito da comunidade do esporte, que está nos pedindo algumas alterações para garantir uma segurança maior para eles. Mas existe também, obviamente, a vontade e o desejo dos moradores que ali residem, que frequentam por ali, os comerciantes, as pessoas que vão comprar. Então, vamos lá, vamos lá.